Um policial militar de Tubarão e o cunhado são os envolvidos na ocorrência Após a polícia ser acionada, as equipes se deslocaram até o local e realizaram a operação Quem explica a ocorrência é o tenente Marcelo de Oliveira Santos Segundo informações que tínhamos no momento, era de que por infringência a lei Maria da Penha Femininas estavam sendo agredidas Chegando no local, constatamos que um dos envolvidos teria sofrido tiros A outra parte teria efetuado alguns disparos com sua arma de fogo em desfavor desse outro masculino Quem efetou o disparo da arma de fogo foi um policial E agora será apurado em que situações ele efetua esse disparo Quais os motivos que o levaram a efetuar esse disparo, sem legítima defesa ou não O homem baleado recebeu os primeiros socorros no local onde aconteceu o tiroteio E encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão Ele não corre risco de morte Os dois envolvidos na ocorrência foram encaminhados à central de polícia para prestar depoimentos Cabe agora à polícia civil, que é a polícia judiciária, tentar elucidar o fato Ver do que realmente se trata, se é caso de legítima defesa Ou se houve realmente a infringência da lei Maria da Penha